E ela tá, 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 tá E ela tá, 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 tá Tomando, tomando, tomando com as amigas Nossa, mano, essa mina só tá tomando, mano Como é que essa mina aguenta tomar tanto assim, hein? Desce e sobe no talento, desse jeito eu vou pra cima Vira uma, vira duas, três, dose de tequila A noite tá no esquema, hoje ela tá no clima Joga o bumbum pra mim, junto com as suas amigas Joga, joga, joga o bumbum pra mim A noite tá no esquema, hoje ela tá no clima Joga o bumbum pra mim, junto com as suas amigas E DJ essa mina tá loucou mano hein mano Tô achando que ela tá tomando demais Cê tá ligado que ela tá tomando, 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 tomando E ela tá 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 tá, e ela tá 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 tá, e ela tá 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 Tomando, tomando, tomando com as amigas Desce e sobe no talento, desse jeito eu vou pra cima Vira uma, vira duas, três doses de tequila A noite tá no esquema, hoje ela tá no clima Joga o bumbum pra mim, junto com as suas amigas Joga, joga, joga o bumbum pra mim Joga, joga, joga o bumbum pra mim A noite tá no esquema, ela senta e rebola Joga o bumbum pra mim, joga o bumbum pra mim Joga o bumbum pra mim, junto com o Jair da Rocha Joga, joga, joga o bumbum pra mim 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 E ela tá, 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 tá E ela tá, 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 tá E ela tá, 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 tá Tomando, tomando com as amigas Tomando, tomando, tomando com as amigas Tomando, tomando Nossa mano, essa mina só tá tomando mano Como é que essa mina quer tomar tanto assim? Tchau